Música Sou Sérgio Alves Bento, mais conhecido por Serginho. Nasci em Itatiba do Sul. Nascido no dia 29 de 1 de 68. Sou filho de Antônia Mendes de Oliveira e Jerônimo Alves Bento. Meu pai morreu quando eu tinha 3 meses. E aí depois a minha mãe ficou viúva muito cedo. Ela era uma pessoa nova. E ela foi morar, saiu de onde nós tínhamos a terra, que é lá no Pitanga Alta. E foi para o Remanso do Tigre, morar onde tinha as terras dos Ferrantes. E depois ela se transferiu para Erechim. Mais precisamente no Cachorro Sentado, antigamente. E hoje é o bairro Bela Vista. Onde ali nós convivi com ela até os 3, 4 anos. Aí depois eu fiquei na rua. Fiquei 3 anos e meio na rua. Aí depois a minha irmã mais velha, a Ângela, me levou para Itatiba do Sul de volta. Onde que eu acabei indo morar com meus avós. E eles... Eles acabaram falecendo. E acabei ficando morando na casa de pessoas estranhas. Trabalhei muito. Onde que a gente... Batalhei muito. Com 7 anos eu já tinha que trabalhar para poder comer. Que é onde eu trabalhava nas casas dos agricultores. Trabalhei com o Nico Varga. Trabalhei com o Pedrinho Costódio. Trabalhei com o Pedro Lombardi. E trabalhei com o Nino Lombardi. Que foi onde que eu fiquei. Onde praticamente mais eu me criei. Fiquei 6 anos e meio com essa família. Que é essa família que me ensinou muito para estar hoje. Onde eu estou hoje. Porque minha família... Essa família me deu um bastante suporte. Depois, a última casa que eu morei foi com o Catarina. Com o Ivo Catarina e a Lourdes. Onde que o último ano que eu fiquei. Depois me transferi para a Erechim. E vim morar com um padrinho meu. Que já faleceu hoje. Que me deu muita força. Meu primeiro emprego foi de carteira assinada. De carteira assinada foi no Malvezar. 1986. Foi o meu primeiro emprego. Dentro da cidade de Erechim. Dali para frente. Eu não tinha estudo. Tinha estudado até a quarta série. Aí voltei a fazer. Voltei a estudar. No Dom Pedro. Segundo. Depois fui para o Irani. E depois vim para o São José. Onde que eu acabei o segundo grau. Fazendo no Colégio São José. Durante esse tempo. Conheci e casei com a minha esposa Neuza Terezinha Alves Bento. Hoje professora e diretora de um colégio. Irani Jair Farina. Onde que eu tive os filhos. Tenho quatro filhos. E o que me marcou bastante foi quando ainda solteiro. Eu adotei o meu filho mais velho. O André Alves Bento. E aí a minha esposa. Quando nós só namorávamos. E ela aceitou ele. E daí nós comecemos a namorar. E ela começou a ir. Como ela trabalhava na creche. Ela levava ele junto. E ele acabou chamando ela de mãe. E aí a gente acabou casando. Aí logo veio a outra minha filha. A Andressa Alves Bento. Tem 19 anos hoje. Foi a maior alegria de novo. Aí depois de 13 anos nasceu a Ana Clara. Que hoje está com 6 anos. E aí agora há 6 meses agora. Veio mais uma alegria para mim. Que adotei mais uma. Que é a Salete. Que tem 9 anos. Fez 10 anos agora. Dia 27. E aí isso também me marca muito. E voltando um pouquinho. Colocando toda essa minha trajetória. Durante esse tempo aí. Que estou com a minha esposa. A gente acabou. Eu me envolvendo na vida política. A primeira vez que eu concuri. Foi em 2000. Onde eu concuri pelo partido do PDT. Que fiz 399 votos. E depois vim para o partido. Em 2004. Vim para o partido dos trabalhadores. Onde eu. Que marcou muito. Que me chama. Que mexe comigo. Foi quando eu fiz. 1933 votos. E acabei ficando fora. Para mim não foi uma derrota. Para mim foi uma vitória. Porque as pessoas acreditaram no meu trabalho. E dali para frente. Continuei. Batalhando. Nunca desisti. Tu nunca desiste do sonho que tu quer. E eu continuei o meu trabalho. E em 2008. Eu fui coroado. Com a minha cadeira. Na Câmara dos Vereadores. Com 2.091 votos. Mas para chegar aqui. Não foi muito fácil. Foi muito trabalho. Muita luta. E por que eu me envolvi na política. Porque eu. Como eu tive uma infância muito difícil. Eu levei esse lado político. Para ajudar outras pessoas. Para envolver com o meu trabalho. Que eu tenho com as crianças. Do futebol. Esporte. Cidadania. Que é um trabalho que a gente. Que a gente faz com muito amor. Com muito carinho. E isso. Faço isso porque eu me envolvi muito. E eu não quero que essas crianças. Passa por o que eu passei. Que muito delas tem pai e tem mãe. E outros que não tem pai. Não tem mãe. Eu vivo com a avó. Eu vivo com a avó. Eu vivo com a mãe. Com a tia. Então eu não quero que essas crianças. Passa por esse processo que eu passei. Que foi muito difícil. Tu sabe que morar na rua não é fácil. A sobrevivência da gente na rua. É dos mais fortes. Tu só vence lá na rua. Se tu for forte. Se tu consegue. Colocar na tua vida. Um objetivo. Dizer assim. Eu vou tracer esse objetivo. Vou pra frente. Não desiste nunca. Do que você quer. Aqui foi um exemplo. Que eu lutei muito. Pra me chegar até onde. Que eu cheguei. E estou muito feliz. Gosto do meu trabalho. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. De ajudar as pessoas. Porque alguém me ajudou. Essas pessoas que me deram. Essa oportunidade de morar com eles. Eles me ajudaram. Mostraram o caminho. Eu não ganhei. Dinheiro deles. Mas eu ganhei uma coisa. Que ninguém me tira. Honestidade. Aprendi a trabalhar. E aprendi a conviver. Com outras pessoas. Diferente. Então esse conhecimento. Isso que eles me deram. Eles deram muito mais. Do que dinheiro. Eles me deram ensinamento. Pra mim ir à luta. Pra mim conseguir fazer minha vida. Pra mim conseguir. Ajudar outras pessoas. Que nós. É uma engrenagem. A gente faz hoje. Mas não. Pensando no. De ganhar alguma coisa em troca. Não. A gente faz. Pra poder ajudar outras pessoas. Que outras pessoas. Ajuda as outras pessoas. Que vem. É esse o nosso objetivo. De estar nessa vida. E nessa vida. A gente teve muitas. Altas e baixas. A gente não foi só de. Sofrimento. Também a gente teve muita alegria. A gente teve alegria. Quando nasceram nossos filhos. Com a minha família. Quando eu tive. Que eu adotei esses dois filhos. Que é do coração. Quando eu defini. Adotar essas crianças. É porque. Meu coração. É a mesma coisa. De que se fosse ter nascido. Da minha esposa. Então assim. Eu gosto muito. Fico muito feliz. De poder. Hoje estar. Com quatro filhos. Tenho um neto também. O Victor Vinícius. Tem dois anos. Então assim. Tu não faz. A ideia. De que é ser avô. De tu. Ter hoje. Conseguir passar um pouquinho. Do teu conhecimento. Pro teu neto. E ele vai aprender muito. Conosco. Então. Estou muito feliz. Na minha vida. Está dando tudo certo. Esse trabalho. Que a gente faz. Com as crianças. Também é assim. Eu quero que essas crianças. Tenham carinho. Tenham amor. Tenham afeto. Da família. Eu não tive isso. Então. Esse envolvimento que eu tenho com as crianças. Que envolva os pais. Que envolva a família. É para eles ter. O afeto. O carinho. Da sua família. Fico. Às vezes pensando. Quantas e quantas noites. Eu fiquei sem dormir. Pensando. O que eu ia fazer da minha vida. E a gente tem que ter muita fé. Em Deus. Porque quando tu tem fé em Deus. Você consegue. Deus está sempre do lado da gente. Catequese. É importante. A gente participar. Qualquer que for a igreja. Seja católica. Seja evangélica. Mas que vão à igreja. E que os pais. Não abandonem seus filhos. Acompanhe eles. Para não passar pelo que eu passei. Isso é importante. Tira uma hora para o seu filho. Vai ver como é que ele está no colégio. Vai ver com quem que ele anda. Isso. Tu nunca vai perder teu filho. Teu filho vai estar. Não critique seu filho. Que às vezes o filho vai fazer alguma coisa. A gente. Corta ele. Não. Deixa. Mas incentiva ele. Apoia ele. Se ele gosta do futebol. Se ele gosta da música. Se ele gosta da dança. Apoia ele. Que com certeza. Essa criança. Ela vai se sentir mais segura. O aconchego da família. Isso. Ninguém. Ninguém vai substituir. O amor da mãe. O amor do pai. O Serginho é uma pessoa normal. O pai de família. Um lutador. E um vencedor. E um vencedor também. Esse o Serginho vai ser sempre lutando. O Serginho que tem um objetivo de chegar lá na frente. De um dia também. Que é um sonho. De ser prefeito dessa cidade. Quem sabe. Um passo a gente está dando. Tem muitos passos para dar. Mas é. Por aí. Quero agradecer primeiro a Deus. Por ter me dado a vida. Me dado força para lutar. Para chegar onde cheguei. Agradecer aquelas pessoas. Que me acolheram nas casas deles. Agradecer a minha família. A minha esposa. Neuza. A minha filha Andressa. O meu filho André. A minha filha Clara. A minha filha Salete. Agradecer por elas. Me ajudarem. Me apoiarem. E estar sempre do meu lado. Da minha ausência. Do meu trabalho. Que é um trabalho bastante. Puxado. E elas estão sempre do meu lado. Me apoiando. Me dando carinho. Agradecer a essa minha esposa guerreira. Que ela me entende. E me ajuda. Olha Neuza. Muito obrigado. Por tudo que você. Faz por mim. E para a nossa família. Você é um dos pilares da minha casa. Muito obrigado. Mesmo. Família. Obrigado. Eu amo vocês. Do fundo do coração. Obrigado. Bureau. Later. 제로. 钱 dos matóis. Não. 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 chedanta. É. Obrigado.